Olá, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Marcel Jurado e hoje, galera, o FPV vai ser aqui na cidade de Campos Novos, Paulista, aqui em São Paulo. E agora, cinco e meia da manhã, acordei cedinho, dormi aqui nesse hotelzinho aqui da cidade. Olha o barulho dos passarinhos, ó. Tá ouvindo? Eu quero mostrar pra vocês hoje um hotel abandonado, um hotel antigo aqui da cidade, muito bacana, tá? Então, quero mostrar tanto por dentro quanto por fora desse hotel. E vou também fazer um voo aqui sobre a cidade, mostrar a igrejinha, mostrar os pontos aqui da cidade, os pontos turísticos aqui da cidade, beleza? Você não vai querer perder esse voo, né? Dá uma olhadinha só nas imagens. Essa aqui é a paróquia São José, uma igrejinha muito bonita aqui da cidade, uma das igrejas, né? Passar aqui por cima dela com o drone também, mostrar pra vocês. Com o vidro gigante aqui, ó. Olha que legal. Tem uma pracinha muito charmosa aqui. Bom, galera. Chegamos aqui no hotel. Ó, olha a paisagem que é aqui, ó. Tá vendo? Aí é Campos Novos Paulista. Tá vendo a cidade lá no fundo, lá, ó. Né? E aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui o hotel. Peraí que eu vou passar aqui por baixo. Dá arame farpado. Aí. Olha isso aqui, galera. O hotel aqui, ó. Muito bacana. Bem no meio da mata aqui, ó. Tem uma mata nativa aqui. E a ideia é explorar esse hotel aqui. Vou mostrar pra vocês tudo que tem lá dentro. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, convido vocês a embarcarem comigo nesse voo onde sobrevoaremos uma cidade muito charmosa do interior aqui de São Paulo. E olha essa imagem. A imagem fala mais que tudo, né, pessoal? Olha que imagem linda. Eu adoro filmar esses locais na zona rural. Realmente é muito bacana. E aqui embaixo, ó. Quero mostrar essa aqui, a entrada da cidade. Tem esse monumento, né? Que eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês. E, pessoal, eu estou na Estância Climática Campos Novos Paulista. Olha só que bacana. E bem na entrada da cidade tem esse Cristo de Braços Abertos recepcionando a todos, todas as pessoas que entram aqui na cidade. Todos os turistas e moradores que entram aqui na cidade. Olha que bacana. Quero mostrar os detalhes dessa estátua pra vocês. Olha só. O Cristo de Braços Abertos, né? Pra receber a todos que entram aqui. Então você já entra aqui na cidade realmente com o pé direito, galera. Bom, pessoal. Eu vim até essa cidade pra mostrar um hotel antigo que tem aqui. Um hotel, ele hoje, ele tá muito tempo abandonado, né? É o Climático Hotel. Muitos aqui da cidade acreditam que esse hotel é mal-assombrado. Por isso, galera, eu vim aqui pra conferir bem de pertinho e mostrar pra vocês. Mas antes eu vou passar aqui pela cidade e mostrar um pouco dessa cidade linda que é Campos Novos Paulista. Esta pequena cidade se situa bem próximo aí a Marília, Orinhos e Assis, né? São cidades maiores aqui, vizinhas. A distância da cidade para a capital de São Paulo é de 417 quilômetros pela rodovia. Em linha reta, galera, dá 359 quilômetros. Pena que nós não conseguimos vir em linha reta. Só se vem de helicóptero, né? Campos Novos Paulista é um dos 12 municípios paulistas considerados estância climática pelo estado de São Paulo. Olha que bacana, galera. E aqui, ó, estou filmando aqui o campo de futebol. Esse aqui é o estádio municipal, né? Olha só que bacana, né, galera? Mostra bem de pertinho pra vocês. Esse estádio, ele tem a tradicional festa do peão de boiadeiro. Então é muito famosa essa festa aqui na região. Então vem aqui, olha só que bacana. Tem aqui onde o pessoal senta, passa pertinho aqui do defletor, ó. Lá no fundo a gente vê o ginásio, né? O ginásio fechado. E tem até uma pista de skate, ó. Tem uma pista de skate lá embaixo, galera. Muito bacana. Pessoal, essa região toda, ela era habitada por índios coroados. Coroados, antes do início da cidade, né? Que foi aí por volta de 1852. Então essa região era cheia de índios naquela época. Olha só que bacana, galera. E aqui, ó, deixa eu mostrar essa antena. Tem uma antena de telefonia aqui, ó. Passar por aqui, passar por cima. Pessoal, eu estou lá embaixo. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver onde eu estou, galera. Olha só, opa, opa. Rapaz, estou perdendo o sinal aqui, meu. A imagem ficou toda preta agora. Perdi o sinal no meu óculos. Não estou enxergando mais nada. Está tudo preto a imagem. Opa, estou conseguindo, tentando captar de novo a imagem aqui. Voltar o sinal. Voltou, voltou. Bom, pessoal, eu quero mostrar agora para vocês umas fotos, né? Que tem aqui de uma capelinha muito bonita. Olha só essa capela. Uma capela toda feita em madeira, né? Capela Nossa Senhora de Aparecida. Olha que bacana. Ó, por dentro da capela. Se vocês vierem visitar aqui, vale muito a pena ir lá conhecer essa capela. Realmente uma capela muito bonitinha, né? Você vê que ela foi feita manualmente, né? Realmente muito bonita. Galera, como eu estava dizendo, por volta de 1852, José Teodoro de Souza, Mineiro de Pouso Alegre, acompanhado da família e amigos, chegou à região onde construiu diversas casas e iniciou as primeiras plantações, né? Os índios que viviam aqui, aos poucos, foram sendo afugentados. E novas pessoas foram chegando nas terras. Então, aos poucos, os índios foram saindo e as pessoas foram chegando, fazendo as plantações novas, né? E é onde começou o nascimento da cidade de Campos Novos Paulista. E eu estou mostrando agora para vocês, pessoal, a capela Sagrado Coração de Jesus e a praça, né? Que é o mesmo nome, que é Praça Sagrado Coração de Jesus. Olha que bacana. Eu estou num pleno Natal, né? Pode ver que tem uma árvore de Natal aqui embaixo. Ali embaixo, aqui embaixo tem um chafariz. Olha que lindo. Realmente muito bem cuidada essa praça, né? Está muito bem enfeitada a praça. Olha ali, ó. Ali tem um boneco de neve, parece? Vou chegar mais perto aqui para ver melhor. Ao lado ali, ó. Tem aquela casa do Papai Noel, tá vendo? Tem uma casa do Papai Noel, né? Os moradores vêm aí com a criançada para poder tirar foto. Muito bacana. E esse chafariz aqui, ó. À noite, ele acende. Ele é todo iluminado, né? Você imagina, com essa capela de fundo. É lindo demais, galera. Bom, eu vou agora mostrar para vocês, pessoal, outra igreja que tem mais adiante. A paróquia São José. Mas antes, eu quero continuar dizendo que em 1885, a cidade foi emancipada, né? E foi construído o município de Campos Novos de Paranapanema. Então, o nome da cidade antigamente, galera, era Campos Novos de Paranapanema. Em 1944, o governo estadual caçou a autonomia dos municípios de menor densidade demográfica. Então, não tinha tantas pessoas. As cidades que não tinha muita gente, o governo caçou. Assim, a cidade deixou de existir. Mas, quatro anos depois, o município foi restabelecido. E, dessa vez, com um novo nome, que é o nome que está até hoje, que é Campos Novos Paulista, galera. E, ó, como eu estava dizendo, é essa capela que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Capela São José. É paróquia São José, não é capela. A paróquia São José. Essa daqui é a igreja matriz aqui da cidade. Olha só que linda essa igreja. Vou tentar chegar mais perto. Tem uns coqueiros aqui, ó. Será que parece aqueles coqueiros imperiais, né? Que eu quero bem alto, né? Olha que lindo. E aqui embaixo, no chão, uma cruz, ó. Bem embaixo, assim, você vê uma cruz. De si. Só dá para ver esse detalhe realmente com drone, né, galera? Ó, tem uns fios aqui atrás. Tomar cuidado. Olha lá. Paróquia São José. Que bacana, galera. Realmente muito linda, ó. Muito bonita essa igreja. Eu quero mostrar para vocês a outra parte da cidade. Eu vou fazer a volta aqui, ó. Primeiro mostrar com detalhe. Olha lá a cruz. Está vendo a cruz em cima da igreja, da torre? Muito linda. Eu quero mostrar. Aqui embaixo é a prefeitura, ó. Está vendo? Câmara Municipal. Bem de frente da igreja matriz. A prefeitura. Aqui temos, aqui do lado, aqui à direita, aqui, ó. Temos uma estação de ônibus. Está vendo? Está passando bem em cima agora. Pessoal, a cidade, ela tem uma população estimada aí de quase 5 mil habitantes. E tem uma área aí de 484 quilômetros quadrados, galera. E tem uma curiosidade. Essa cidade, ela chegou a ser um dos maiores municípios do estado de São Paulo. Chegando a ter aí mais ou menos 30 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia. O seu território abrangia todo o vale do rio Paranapanema e do rio do Peixe. Para ter uma ideia da extensão e da importância desse município. Olha só que bacana. Olha isso, galera. Temos aqui, parece um sítiozinho, né? Chegando aqui do outro lado. Outra curiosidade é os habitantes aqui da cidade, né? Eles se chamam Campos Novenses. Então, quem nasce aqui em Campos Novos Paulistas são chamados de Campos Novenses, galera. E eu quero passar por aqui, ó. Você viu? O sinal agora deu uma cortada. Tive que subir um pouco. Passar por aqui, ó. Quero mostrar essa outra parte para vocês. Nós estamos agora saindo da cidade, né? Vamos cortar aqui pela mata. Aqui embaixo parece que tem um riozinho, ó. Esse aqui é o Rio Novo. Ele corta a cidade inteira. Olha só que bacana. E aqui, galera, é o Lago Municipal. É um lago muito bacana. A prefeitura está querendo fazer aqui uma prainha aqui para os moradores. Aqui para os turistas quando vêm para cá. Realmente é um lugar muito interessante, né? Olha que bacana. Esse complexo aqui, antigamente, fazia parte do hotel, né? Então, hoje ele está aberto para todos, mas ele fazia parte do hotel. Eu vou mostrar aqui com detalhes. Está vendo aqui? Olha só. Tem uma bica d'água. Tem um banheirinho ali embaixo. Está vendo? Subterrâneo. Olha que interessante. Tem uma piscina aqui à direita. E aqui umas estruturas, ó. Olha só que legal, galera. O que será? Se alguém souber o que é isso aqui, põe aqui embaixo nos comentários, se souber o que é isso aqui. E, pessoal, eu quero mostrar agora para vocês essa parte aqui, que é realmente a cereja do bolo. O que eu vim. O motivo que me trouxe até esse local, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Entre as árvores, entre a mata, foi construído, pessoal, o Climático Hotel Campos Novos Paulista. Olha que lindo, galera. No meio da mata surge tão imponente esse hotel. E olha só, né? Ao mesmo tempo que é imponente, a gente vê o desgaste do tempo, né? Como o tempo desgastou esse hotel, galera. Vou passar aqui, ó. Pessoal, esse hotel foi construído no final da década de 50. Mais especificamente, lá para 1957, galera. Olha só que bacana. Você tá vendo? Dá para ver a sombra do drone aqui embaixo, ó. Olha só. E aqui você consegue ver todos os detalhes. Tá vendo? Olha o beiral aqui, ó. Você vê todo em ferro trabalhado, né? Você vê os detalhes aqui da janela, ó. Meu, era coisas diferentes, né? Naquela época, 1950. Realmente fazia... As coisas eram feitas para durar, realmente. Olha só que lindo. Os detalhes aqui embaixo. Isso aqui parece uma cortina de madeira, né? Eu tenho a impressão que essa daqui, que tá nessa janela aqui embaixo, parece que roda, né? Você, lá por dentro, você puxa. E ela entra para dentro. É o que parece. Muito bacana, galera. Vocês vão conhecer. Depois eu vou mostrar lá dentro, por dentro desse hotel para vocês. Pessoal, acontecia muitos eventos aqui nesse local. Esse hotel ali foi palco de muitos réveillons, de formaturas, excursões. Até lua de mel tinha aqui nesse local. Então, realmente, vinha pessoas de todo o Brasil por causa das águas. Que aqui tinha águas terapêuticas. E esse hotel cresceu muito por causa disso. Ele foi construído por causa das águas terapêuticas que tinha aqui. Olha só, dá para ver alguma coisa lá dentro? Não dá para ver nada, né? Realmente, quando eu olhar para dentro, tudo escuro. Vamos passar por aqui, ó. Os hóspedes daquela época, eles vinham, eles podiam andar de cavalo. Olha que bacana. Então, vinha aqui, se hospedava, podia andar de cavalo. Como eu disse para vocês também, as águas eram consideradas terapêuticas, né? Por isso, o sucesso desse hotel naquela época. Era águas medicinais. Olha que bacana. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui é a varandinha, né? Pessoal, eu vou mostrar tudo lá dentro para vocês no final desse vídeo. Então, fiquem até o final. Olha só, tá vendo? Aqui não dá para ver nada. Lá está tudo escuro. Esse hotel, ele tem 60 quartos, né? Ele foi fechado aí no fim da década de 80, lá por 1989. Foi a época que ele foi fechado. Mas o seu esplendor durou mesmo até o fim dos anos 60, né? Que foi no final da década de 60, onde o hotel foi arrendado e depois vendido para uma rede de hotéis. Olha que interessante, galera. E essa aqui é a parte de trás do hotel. Quero mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a caixa d'água. Parece uma caixa d'água, né? Mas uma caixa d'água bem diferente. Olha só que bacana, galera. Ela é alta. Tem uma escadinha ali. Estão vendo? Tem uma escadinha. Meu, isso aqui é a noite. Deve ser... Meu, deve ser uma loucura, não? Entrar aqui à noite deve ser um terror, realmente. Bom, pessoal. Existem lendas aqui desse local. O povo da cidade diz que esse hotel é mal-assombrado. Tem alguns relatos de mortes ocorridas nesse hotel. O primeiro relato é de uma moça em lua de mel que morreu dentro de um dos apartamentos. Alguns dizem que ela morreu afogada, né? Na banheira. E outros dizem que foi assassinada. Mas essa história não tem comprovação, galera. Pode ser uma lenda. E olha que imagem linda do hotel de cima. Realmente muito bacana. O outro relato, galera, foi de uma criança de 10 anos que morreu afogada na piscina. Essa história parece ser verdadeira, tá? Muitos moradores afirmam a veracidade dessa história. Então, essas mortes que diz ter ocorrido dentro desse hotel é onde mexe com a imaginação das pessoas. Algumas pessoas dizem que vê pessoas aí dentro desse hotel. Houve barulho aqui dentro do hotel. Então, realmente, a fama desse hotel aqui é de ser mal-assombrado. Olha só. Por isso que eu falei pra vocês que eu não teria coragem de vir à noite aqui. Olha isso, galera. Muito louco. Vou chegar bem mais próximo aqui dessa caixa d'água. Olha os detalhes. Realmente muito bonita, né? Você vê? Eu acredito que é uma caixa d'água aqui, né? Se vocês que conhecem mais o local souberem, se não for uma caixa d'água, coloca aqui nos comentários também. Isso vai ajudar muito aqui a informar o pessoal, galera. Continuar aqui, ó. Quero mostrar se só tem outra parte aqui. Ó, tá vendo? Só em ruínas aqui também, ó. Isso aqui é uma casa. Você vê aqui que foi derrubado tudo. Derrubou o telhado. Derrubou tudo, galera. Aí, ó. Tá tudo. Só tá realmente um esqueleto. E essa aqui é a outra parte do hotel. O lado que a mata esconde, né? Vamos chegar mais perto aqui. Real com o drone a gente consegue explorar mais. Olha só que bacana. Os urubus passando por cima. Dá esse ar, assim. Esse clima mais de terror, né? Você imagina você vir aqui um dia à noite com aquela névoa passando. Meu, isso é uma loucura, né? Olha só. Chega bem mais pertinho aqui. Tem uma janela aberta ali, ó. Será que a gente dá pra ver alguma coisa lá dentro? Vamos chegar pertinho aqui. Não, não dá pra ver nada. Não tem nada lá. E eu não vi nada. Vocês viram alguma coisa? E eu não vi nada. Bom, pessoal. Bem aqui, ó. A gente tem uma visão. Vamos chegar aqui por cima do telhado. Ó, a gente tem uma visão da cidade de Campos Novos Paulista. Lá no fundo, né? O lago municipal, né? Então, a visão que a pessoa tinha era essa. E aqui embaixo, existe uma piscina, ó. Bem aqui embaixo. Aqui onde nós estamos passando agora. Olha os urubus. Passou pertinho agora. Então, tinha uma piscina aqui. E essa piscina, ela foi realmente hoje. Você não vê vestígios dela. A mata encobriu tudo, né? Vamos dar uma voltinha aqui pra trás pra ver se vê alguma coisa. Tá vendo? Ali, ó. A gente vê um muralzinho, né? Mas a gente não consegue ver essa piscina. Realmente, é uma curiosidade muito, assim, como que o tempo, né? Apaga. Vai apagando as coisas. Olha lá. No fundo, a cidade... Ó, nós começamos lá embaixo, né? Somos lá no comecinho da cidade, galera. E aqui embaixo, ó. Tá vendo? A estrutura, que eu não sei que estrutura que é aquela. Tem uma piscina ali embaixo, ó. Como eu disse, fazia parte do hotel antigamente. Hoje não. Hoje todas... Todo mundo pode usufruir. E a prefeitura está fazendo... Vai fazer algo muito bacana aqui para os moradores. E, galera, eu estou... O tempo todo... Eu estava voando aqui, ó. Eu estava voando por aqui. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Eu estava voando aqui, ó. Nessa parte aqui. Vocês já devem ter visto o meu carro, né? Eu estou com o carro ali. Eu esqueci de dizer, pessoal. Depois que os primeiros donos venderam o hotel, ele foi entrando em decadência, né? Até fechar nos anos 80. E hoje ele pertence a um grupo, né? Do Rio de Janeiro. Então, hoje ele... Que esse hotel pertence a um grupo do Rio de Janeiro. Olha que bacana. Mais uma informação aí pra vocês. Aqui, o tempo todo... Eu estava voando daqui, galera. Pessoal, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado aí por assistir o vídeo até agora. Se vocês não são inscritos, se inscreva aí no canal. A cada semana, a cada 15 dias, eu trago um videozinho novo de FPV aqui, beleza? Abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha isso aqui, galera. O hotel aqui, ó. Aqui é a frente do hotel. Aqui tem um terreno aqui. Deixa eu ver. Olha, quando esse hotel estava funcionando, devia ser muito lindo. Pois, você vê, ó. Aqui, com certeza, a gente tinha visão da cidade, né? E antes da cidade, tinha um lago. Tem um lago até hoje, ó. No meio das árvores ali é um lago. Eu vou passar com o drone aqui e mostrar pra vocês. Vamos entrar aqui no hotel. Tomar cuidado com cobra. Aqui, cobra. Realmente, você vê, ó. As portas. Portas quebradas. Tomar cuidado aqui nesses lugares, nesses locais, assim. Aqui, ó. Tem um quarto. Outro quarto aqui, ó. Esse aqui parece que está quase cedendo aqui, ó. Você vê que parece que está estranho. Parece que está querendo ceder. Tem uns banquinhos aqui fora. Aqui já está quebrado, mas esse aqui ainda... Tem vários banquinhos. Tem muito mais cuidado com esses capos de vidro. Eu já pisei no capo de vidro aqui. Aqui, por enquanto, está na parte de baixo, né? Muito vidro aqui. Realmente. Ó, os quartos são bem parecidos. Ó, os urubus voando aqui em cima, ó. Olha que louco. Olha isso. Galera, fala pra mim se não vale um like esse lugar. Olha. Um boi. Tem um boi aqui em cima, ó. Olha isso, cara. Tem um boi lá em cima. Como que eu vou subir lá em cima agora? Olha. Até o... Era muito bonito esse hotel, viu? Aqui, ó. Aqui, ó, varanda. Umas escadinhas aqui, ó. A mata tomou conta hoje, né? Você vê onde olha aqui, ó. A mata tomou conta do local. Terraço aqui, ó. Terraço aqui, ó. Outro terraço. Olha como o hotel era grande, ó. São 60 quartos. Vamos subir as escadas. Outro terraço. Outro terraço. Tchau, tchau. 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 Olha o barulho que faz o piso, cara. E aqui é a janela. Olha aí, senhoras. Olha aí, senhoras. A janela. A visão do hotel. Mais um lugar para mostrar para vocês. Bom, estamos chegando aqui. Vem, Luiz. Aqui tem uma pequena varanda, né? Uma pequena varanda, dá para sair por aqui também, ó. Hoje é um pasto, né? Uma fazenda lá no fundo, ó. A cidade é lá embaixo. A cidade é lá atrás das árvores. Lá é a cidade. Bom, vamos subir para o próximo andar aqui. Até o corredor. Vamos subir aqui. Sempre olhando no chão, né? Para ver se não tem nada aqui de... Aqui, ó. Aqui tem um palquinho, ó. Um palco. E até aqui deveria ser o local onde tinha festas, né? Bom, vamos subir aqui. Aqui é onde tinha as músicas ao vivo, né? E aqui, deixa eu ver. Aqui é onde o pessoal ficava. Organizava. Olha, ainda tem bastante cômodo para cá, ó. Olha isso. Rapaz, isso aqui é muito grande, cara. Muito grande. Como que pode falir? Me disseram aqui na cidade, né? Conversei com alguns moradores aqui da cidade. E disseram que quando funcionava realmente ele era lotado. Sempre lotado. Eles não entendem por que que faliu. Hoje tem problemas aí com funcionários na justiça e tal. Mas eles não entendem por que que faliu. Porque que era uma rede de hotel. Aqui, ó. Isso aqui era uma rede de hotel. Tem a imagem aqui de cima, ó. Tô no último andar aqui do hotel. Meu carro tá lá. Aqui, ó. Os urubus passando. Quero ver a hora que eu chegar aqui perto. Tem muitas andorinhas aqui também. Tem que tomar cuidado para não pegar meu drone, hein? Nesses locais abandonados... Tem muitas andorinhas. Aqui é tudo quebrado. Rapaz. Realmente aí, ó. Mais um hotel aqui para o canal. Mais um hotel abandonado aqui, né? Olha isso. Que tá escuro, ó. Rapaz, mano. Imagina isso aqui à noite. Isso aqui à noite é loucura. Vou botar essa aqui. Tem que tomar cuidado para não pisar em prego, né, meu? Vou começar... Tu vai ter que comprar uma bota para vir para esses lugares, viu? Porque dependendo onde a gente pisa aqui, a gente machuca, cara. Olha quantos quartos eu mostrei para vocês, vai lá. E todos os quartos com banheiro. Realmente um desperdício, né, cara? Cheio de vidro aqui. É um perigo. A parte de fora. Até a parte de cima. Olha isso. Os urubus aqui, ó. Olha, cara, quanto... Quando eu vier voar com o drone aqui... Tomara que eles me ataquem, viu? Porque eu vou chegar pertinho deles aqui. Muito legal. Olha. Ele totalmente depredado. Olha. O pessoal arranca tudo, né? Deve tirar os ferros aqui para vender, ó. Tá vendo? Olha lá. Vai tirar os ferros para vender. Olha a altura disso aqui. Bom, galera. Mais um videozinho aqui no canal de um hotel abandonado. Deixe seu like. Não esqueça. Isso incentiva a gente a sempre continuar trazendo aí uns FPV bacana aí. Deixa um like. E abraço. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.